Quem tá aí? Randolfo Rodrigo, presente? Olha lá, ele mesmo aí, ó gente. Olha lá. É, senador, coronel da Campandulu. É, só gente fina aqui nesse voo, hein? Tava na Copa. A conferência. A Campandu Presidente. Olha, a conferência. O clima. A conferência, o clima. Pra que o clima se o país está destruído? Né? 14 anos do PT. Bolsonaro deixou o país destruído. É, deixou? Ah, e... E o bandido que ficou lá preso? Não, mas foi consumindo que já são 4 anos. Bom, bora brigar aqui de quem filma. Bora e ver aí, ó. Bora, vamos brigar aqui de quem vai falar melhor. Olha que lindo. Olha que lindo. Deixa eu contar uma coisa pra você, ó. Não, só tem que contar boa nenhuma. Não, tem que contar sim. Eu tô filmando aqui também. Não pedi sua opinião. Não pedi sua opinião. Mas eu também não tô pedindo a sua. Não pedi a sua opinião. Deixa eu dizer uma coisa. Não, você é figura pública. Perdeu, mané. Perdeu, não. Vamos ver se perdeu. Perdeu, mané. Vamos ver se perdeu. Perdeu, mané. Não apela. Vamos ver, então. Vamos ver. Brasil tá parado. Perdeu, mané. Vocês têm vergonha. Brasil tá parado. Mané, perdeu. Brasil tá parado. Mané, perdeu. Perdeu? Mané, perdeu. Então vamos ver. Perdeu, mané. Vamos ver. Tá filmando aí, Priscila? Perdeu. Filma aí, Priscila. Filma ela. Filma ela. Mané, perdeu. Vamos, vamos assim. Vamos, vamos recorrer. Vamos resolver aqui da segurança. Perdeu, sabe? Perdeu, mané. Perdeu o Mané. Tchau, tchau.